E fala galera, meu canal de vocês, esse canal aqui é o Josh e o vídeo de hoje é de como recuperar os arquivos ocultos do seu pendrive, que muitas das vezes são danificados por vírus e acabam ocultando todos os arquivos da raiz do seu pendrive. Se você der uma olhadinha no meu canal, eu fiz um vídeo anterior de como recuperar os arquivos pelo CMD, beleza? E hoje eu vou ensinar vocês como recuperar os arquivos pelo aplicativo aqui, que é um programa muito simples e fácil, portátil, que é o USB Show, beleza? Eu vou entrar aqui nesse site aqui, que eu vou estar disponibilizando o link do site na descrição do vídeo, é só você clicar aí, entrar nesse site e baixar aqui, beleza? Bom, começo a baixar aqui, eu vou dar uma pausa aqui enquanto baixa, beleza? Já eu volto. Bom, depois de ter baixado aqui o programa aqui, vou fechar aqui o navegador, vamos lá nos arquivos aqui, ó. Vendo aqui o meu pendrive aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele tá com todos os arquivos ocultos, tá vendo? Volto e entra de novo, tá tudo oculto, beleza? Agora vamos usar aquele programa que nós baixando. Tá aqui em Downloads, tá aqui em RAR, dou uma extraída nele. E é esse programazinho aqui, é o USB Show. Vamos lá, está aqui para de trabalho, para facilitar a videoaula. Vamos aqui para o meu computador, aqui é a minha unidadezinha, pendrive. Vamos clica aqui, vamos deixar aqui para nós ver a minha inclinação. Bom, abre aqui o programazinho, ele é portado, instalação. Tira aqui em Recuperar, arquivos ocultos, não clique. Aqui, caça a unidade de vocês, no meu caso aqui é a unidade F, meu pendrive. Liga no meu computador, desce um pouquinho aqui, isso aqui é a unidade F. Então, ok. Começa a recuperar, terminou. Vou fechar aqui. Como vocês viram, ó, todos os arquivos foram recuperados. Tá vendo? Essa foi a minha videoaula, do canal de altos tutoriais na área. E até a próxima. Falou. E fui.